E na manhã deste sábado, um grupo de manifestantes fez um protesto na zona centro-sul da cidade contra o aumento dos combustíveis. Em Manaus, a gasolina pode custar até 4 reais. A manifestação foi na avenida de Jauma Batista e reuniu cerca de 100 pessoas. A minha bandeira jamais será vermelha! Com placas, carro de som e adesivos, eles protestaram contra o aumento dos combustíveis. A intenção aqui é dizer que o brasileiro não aceita mais esse tipo de corrupção, aliás, qualquer tipo de corrupção. E nós não vamos ficar calados diante desses reajustes todos que o governo federal está fazendo. O litro da gasolina custava 3 reais e 28 centavos. Depois do reajuste, na semana passada, os preços variam entre 3 reais e 49 centavos até 3 reais e 98 centavos. Até o final do ano, essa gasolina vai chegar a 5 reais, do jeito que está indo. Então, isso é um absurdo. Nós não aceitamos isso. Adesivos como esse eram colocados nos veículos. É um crime contra a população. Está muito abusivo, aumento abusivo. Da avenida de Jauma Batista, eles foram para a frente da sede da Petrobras, na da Civargas. Com vassouras, eles simbolizaram a lavagem da estatal. O ato contra a corrupção também teve bom humor. Até Joaquim Barbosa, relator do Mensalão, apareceu por aqui. Momento de lavar, lavar total. E na tarde de hoje, a Marinha fiscalizou o tráfego de embarcações nas principais praias da capital. A ação faz parte da Operação Verão. A campanha intensifica a fiscalização nessa época de férias. Principalmente nos fins de semana, quando o fluxo de embarcações é maior. Visa verificar as condições da embarcação e dos seus condutores. A habilitação, a situação de documentos da embarcação, os tintores, coletes. Toda essa parte administrativa que compete à Marinha fiscalizar. O trabalho é feito com um navio no apoio e cinco lanchas na abordagem. Hoje, a área fiscalizada foi a entrada do Tarumã. Essa embarcação, chamada de charuto, foi uma das abordadas. Com a documentação e as normas em dia, logo foi liberada. Estando regular o barco, estando regular os passageiros, todos certos na lotação, tudo certinho. Acho que evita muita coisa, muita tragédia. Ano passado, foram pouco mais de 5 mil abordagens. A infração mais encontrada é a falta do uso de coletes salva-vidas. Infelizmente, ainda há uma... é cultural, né? Principalmente o Manauara, ele evita muito usar o colete salva-vidas. Ele alega que é quente, ele alega que incomoda, ele alega que sabe nadar. E sabemos que na prática, na situação real, não é nada disso. Ele vai se deparar com estresse, ele vai se deparar com o rio numa área bem funda, vai se deparar com uma corrente, vai se deparar com pessoas desesperadas. E o resultado disso, normalmente, é morte. Ainda segundo a Marinha, o número de menores flagrados pilotando embarcações é o segundo caso mais comum. Ele já faz parte do cenário do centro de Manaus. Frei Fulgêncio completou 50 anos de missão no Amazonas e ganhou uma missa na igreja de São Sebastião, celebrada por ele mesmo, é claro. A missa foi celebrada na igreja de São Sebastião, no centro da cidade. Nós somos católicos, nós somos católicos. Muitos fiéis católicos acompanharam a homenagem ao freio. Quero retribuir com esta santa missa todo o amor, a estima, a consideração e o afeto que eu encontrei no povo amazonense. Nascido na província de Perugia, na Itália, Fulgêncio Monacélio Frei Fulgêncio veio para o Amazonas em 1964 para ser missionário nos municípios de Benjamin Constant e São Paulo de Olivença. De lá, veio para Manaus, para trabalhar aqui na paróquia de São Sebastião, onde permanece até hoje. Sou feliz porque realizei o meu sonho no decorrer dos 50 anos que estou aqui nessa terra, minha segunda pátria. Fiel ao catolicismo, aos 76 anos, Frei Fulgêncio é conhecido também pela irreverência. O senhor também gosta de esporte, é verdade? Pouquinho, um pouquinho, mas sem esporte não se vive hoje em dia. Além de ser muito querido por todos. Vale a pena hoje estarmos aqui para prestar-lhe esta homenagem, principalmente a ele e a todos os capuchinhos. É, e vizinho do Frei Fulgêncio, o bar do Armando, realiza hoje a tradicional Banda da Bica, que toma todo o largo de São Sebastião e arrasta folhões com muita irreverência e sátiras. A repórter Maritana Santos está lá. Boa tarde, Maritana. Olá, boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. E olha, aqui o Jota animado. Eu já estou no clima, mas quem está mesmo no clima são eles. Olha só, todos fantasiados. Como é que está a festa? A festa está animada, divertida, tranquila. Festa, tudo em paz. Show de bola. É isso aí, Marcela. Olha só. A Banda da Bica é tradicional em Manaus. E este ano o tema relembra um pouco das eleições de 2014 e também dos periquitos que morreram lá no Efigênio Salles. A banda promete fazer a alegria dos folhões. São esperados mais de 50 mil pessoas hoje aqui. E olha, Marcela, além da Banda da Bica, tem também a Banda Difusora, que também é tradicional, lá na Avenida Eduardo Ribeiro. Agora, Marcela, olha, brincar e se divertir é muito bom, mas precisa ser de forma segura. Por isso, a Censa está realizando uma campanha onde os agentes estão distribuindo vários preservativos. Cerca de 1 milhão e 200 mil preservativos serão distribuídos durante todo o período carnavalesco. Marcela, e a festa aqui não tem hora para acabar. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Maritana. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp, que está aqui na sua tela. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê segunda no Jornal em Tempo, às 5h15. E agora você fica com mais imagens da tradicional Banda da Bica, porque já é carnaval em Manaus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri